Eu vou passar para a saudação do deputado federal Rogério Correia, que fará a saudação direto de Brasília, direto à Câmara dos Deputados. Deputado, bem-vindo. Vossa Excelência, com a palavra. Bem, um bom dia a todos e todas. Obrigado, pessoal. Agradecer a deputada Beatriz Siqueira pela palavra, o uso da palavra, e parabenizá-la pela audiência pública. Para discutir a recomposição salarial, visando estabelecer o piso nacional para o pagamento do magistério e da educação em Minas Gerais. Então, parabenizar, viu, Beatriz? Mais uma vez, você, o Sindicato, e as nossas colegas, professores e professores, saudar toda a mesa aí presente. Me desculpe entrar atrasado na reunião, mas eu estava também, acabou agora, a reunião da Comissão de Educação, que eu faço parte aqui da Câmara Federal. Eu tenho também algumas notícias de lutas que nós vamos travar em conjunto. Nós aprovamos agora uma subcomissão para trabalhar o tema do novo ensino médio e da revogação desse novo ensino médio para que seja colocado algo no lugar que garanta realmente uma educação pública de qualidade para nossos jovens, nossas jovens. Serve para Minas e serve para o Brasil. Então, nós vamos formar uma subcomissão na Câmara que vai fazer este escudo. E aprovamos também, deputada Beatriz, um seminário da Comissão de Educação aí em Minas sobre esse tema. E eu peço a ajuda de V. Exª para que a gente possa fazer em conjunto esse debate com a Comissão de Educação que você preside aí na Assembleia Legislativa. A segunda questão a informar é que nós também aprovamos o requerimento de minha autoria para que a gente possa fazer um balanço da implementação do piso nacional do magistério em todo o país, estados e municípios. Deputada Beatriz esteve essa semana aqui em Brasília e nós estivemos junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação conversando com a secretária executiva, professora Isolda do MEC e ela mostrou o interesse de que a gente faça, sim, um debate que faça com que governos e municípios acatem realmente a implantação do piso salarial nacional que é lei nacional e que por muitas vezes é infringido. Então, neste debate que nós fizemos com a professora Isolda e a CNTE, a Confederação lançou uma semana de luta pelo piso e vem, inclusive, com este dia que vocês estão fazendo de uma paralisação. E esta semana aponta exatamente esses dois pontos, o ensino médio e o cumprimento do piso nacional. Então, com base nisso, nós aprovamos uma audiência pública para fazer esse debate. Eu conheço a situação bem de Minas Gerais, tanto como militante, que sou ainda também do movimento sindical, fundador da UTI, mas também como deputado estadual. E sei que nós estivemos muito perto em Minas Gerais do pagamento integral do piso nacional com a jornada real existente, que é a jornada de 24 horas. Mas que houve um arrocho muito grande, talvez o maior arrocho do país foi aí em Minas, infelizmente, no governo passado do Zema e parece que continua. E esse arrocho levou aqui o piso salarial, que foi quase cumprido na sua totalidade. Para a jornada de 24 horas, hoje seja menor até do que a proporcionalidade de 40 horas, que não é para nós a referência, porque a jornada aí é de 24 horas, como manda a Constituição do Estado e a lei que foi aprovada também em 2015. Então, a gente espera que por parte do governo de Minas haja realmente um esforço que não está havendo para o cumprimento do piso daquilo que é a reivindicação dos trabalhadores de educação e que é justa para essa jornada de 24 horas. Por fim, Beatriz, aproveito aí a presença do governo e também do Sindicute. Eu sei que o sindicato está em eleições. Pedir aí, parabenizar o sindicato, pedir aos trabalhadores de educação que participem da eleição do sindicato e fortaleça o Sindicute, que é importante para as nossas mobilizações e para a defesa da escola pública. E solicitar do governo que retire a ação que ele colocou no Superior Tribunal, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que culminou com uma multa milionária ao sindicato, numa clara atitude antissindical do governo e de ter respeito ao direito de igreja. Já tenho uma audiência pública aqui também convocada e nós estamos aguardando uma audiência que a Comissão de Trabalho aqui da Câmara Federal está em busca e pediu uma audiência com o governador Zema para tratar desse assunto. Até agora, o governador não deu resposta e mantém essa multa absurda. Então, a nossa audiência pública já foi aprovada e nós vamos chamar, inclusive, a Organização Internacional do Trabalho para fazer uma denúncia internacional da questão de perseguição ao sindicato e de prática antissindical. Então, a representante do governo, que eu saúdo, agradeço a presença dela na reunião, mas solicito que possa levar ao governo também essa reivindicação que agora, além do Sindhute, além da Beatriz Siqueira, da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, é também um requerimento aprovado na nossa Comissão de Trabalho aqui da Câmara Federal. No mais, desejar a vocês boa luta, parabenizar a deputada Beatriz Siqueira, essa nossa guerreira da educação, desejar a ela muitas felicidades e que continue nesse trabalho que sempre vem fazendo em prol da Educação Pública de Minas Gerais. Muito obrigado, pessoal. Estamos aqui na Comissão de Educação, de Trabalho, ajudando também na luta sindical e na luta por melhorias das condições de trabalho e de educação em Minas. Muito obrigado, um grande abraço a vocês. Obrigada, deputado. Conte aqui com a Comissão de Educação para esse trabalho conjunto com a Câmara dos Deputados em relação à revogação do novo, que é velho, o ensino médio.